Vamos falar um pouquinho sobre Lula também? Lula, bom, chegou lá em Curitiba hoje, postou foto, tem essa questão, né, que a gente já está discutindo essa semana, César, da segurança de Lula, Lula falou que teme realmente, que há toda uma questão, uma preocupação com a segurança dele próprio, né, isso já vem sendo colocado há um tempo, e ele vai para Londrina depois fazer essa visita a apoiadores, né, num primeiro momento ali em Curitiba, então ele está no que já foi um dia a base eleitoral ali de Sérgio Moro, não é mais, né, quem me falou esses dias, Moro não tem nem mais palanque em Curitiba, né, então Lula chega lá num outro nível, primeira vez que ele volta a Curitiba com direitos políticos readquiridos, isso é importante também, né, e vai fazer esse tour ali pela região, por um estado que não parecia aceitá-lo muito bem, mas as coisas estão mudando, como que você está vendo essa visita? É, é fundamental, Lula precisa de fato rodar os principais pontos do país, antes só de entrar nesse ponto contigo, posso fazer mais uma colocação só sobre essa questão do Guedes, que eu acho que é absolutamente fundamental, o Guedes, ele é um demagogo, ele vive de verborragia, ele não fala nada com nada, se vendeu como alguém que é especialista no assunto, quebrou o país e agora vem com essa ladainha de que o próximo governo que se vire, porque ele sabe que ele não vai estar na embarcação. O que a gente, sobretudo a esquerda precisa demandar, é que ele explique, isso é uma história que ninguém abordou e que precisa ser melhor entendida, a venda de 3 bilhões de créditos do Banco do Brasil por 300 milhões para o BTG, sabe quem que é o dono do BTG? O próprio Paulo Guedes, então de muitas maneiras, ele não é o único, ele é um dos três sócios, mas ele adquiriu créditos da ordem de 3 bi por 300 milhões, dez vezes menos, e agora vem com essa ladainha, fica se articulando como se fosse alguém super capaz e super erudito, enfim, o Guedes, como eu vejo, eu precisaria ser responsabilizado pelo crime de lesa pátria. Então, isso dito, o tour do Lula me parece fundamental, Thalita, pelo seguinte, a despeito de todos esses desmandos e impropérios e crimes que foram cometidos contra a nação brasileira, o Bolsonaro ainda tem 20%, 25% e tem a máquina pública na mão, o que a gente sabe que para todos os efeitos dá uma força substancial para que a pessoa tente a reeleição. Então, você veja que desde a década de 90, o FHC se reelegeu, o Lula se reelegeu e a Dilma se reelegeu, ela só não terminou o mandato dela, porque ela sofreu um golpe parlamentar de Estado, como todo mundo já sabe a essa altura dos eventos. Agora, o Bolsonaro, ele ainda tem alguma força e ele não pode ser desprezado nessa medida. Nesse sentido, é importantíssimo que o Lula vá a Curitiba, que de alguma forma é o berço do lavajatismo, é importantíssimo que o Lula visite outras capitais que foram mais impactadas pelo discurso lavajatista e pelo discurso bolsonarista, porque, veja, Thalita, a materialidade está toda do lado do Lula, entende? Você pode, de muitas maneiras, dizer que não, porque o PT isso, o PT quebrou o Brasil. Veja, como é que o PT quebrou o Brasil? Vamos ser razoáveis. Mas cabe essa conversa. Quem não quer esse tipo de discurso e racionalidade é o bolsonarismo, que ao ser confrontado com preço do óleo, preço da gasolina, do botijão de gás, índice de Gini, IDH, PIB, enfim, qualquer taxa de conversão do dólar estadunidense, qualquer parâmetro que você pegar para fazer essa comparação entre os dois governos no que diz respeito à materialidade científica da coisa, isso favorece a gestão petista de forma brutal, não tem nenhuma competição. Então, de muitas maneiras, o Bolsonaro vai ter que se ater aí a ter que manipular afetos, a ter que apelar para esse tipo de coisa do filme do Danilo Gentili e da pedofilia, coisas que são absurdamente abstratas, não fazem nenhum sentido, mas é o que resta nessa medida. Então, é absolutamente fundamental que o presidente Lula viaje para o país demonstrando o quanto o Brasil pode retomar um caminho de crescimento e combater essa barbárie que foi estabelecida pelo bolsonarismo, sem dúvida. Estava até recuperando aqui uma das questões da pesquisa Genial Quest que saiu essa semana, que é referente a qual a principal razão para o seu voto para presidente. E 43% dos entrevistados dizem que é a situação econômica do país, né? Então, isso que você diz, se Lula realmente foca nessa questão de mostrar a situação econômica dos anos em que ele governou, e as pessoas fazem, claro, esse paralelo, esse comparativo, isso é muito positivo para Lula e realmente traz um problema gigantesco para Bolsonaro. A situação econômica é péssima, como a gente discutiu agora em relação ao Paulo Guedes. Então, a economia é um grande ponto de debate dessa eleição, vai estar em foco e, claro, Lula tem tudo para ganhar créditos em relação a isso. A Cissa está até aqui me cantando também. Até por isso o desespero, como você coloca, de Jair Bolsonaro usando a máquina pública para fazer campanha, né? Ontem ele estava numa cerimônia que foi transmitida pela TV Brasil ali, falou mal de Lula, na live também, falou mal de Lula, não diz o nome, né? Mas citem diretamente essa figura que compete com ele. Então, ele tem usado realmente essa máquina pública para fazer campanha. A gente noticiou os ministros dele usando jatinho. Teve matéria que saiu na Cruz Oé, se eu não me engano. Os ministros usando jatinhos da FAB para ir para outros estados fazerem campanha, seja para os seus candidatos do Estado, seja para o próprio Jair Bolsonaro. Então, de fato, essa máquina pública está sendo usada por Bolsonaro. Sem dúvida, sempre foi. O Bolsonaro não tem o menor espírito público, ele não tem o menor senso de estadismo para absolutamente nada. Ele atua à frente da presidência da República como ele sempre atuou enquanto parlamentar do baixo clero da política nacional. Enfim, ele coloca toda a estrutura parlamentar administrativa a serviço da família dele, do projeto pessoal de poder dele. Ele não tem, nunca teve nenhuma dimensão de estadismo para todos os efeitos. Agora, precisa ver, né? Como é que isso... Qual vai ser a resolução final disso? Eu não disputaria narrativa, Thalita. Se eu fosse uma espécie de conselheiro e tivesse que organizar as estratégias para esse embate pré-eleitoral do Partido dos Trabalhadores, eu não disputaria a narrativa. Eu não entraria nessa questão de coisa do marxismo cultural, da pedofilia, desse tipo de coisa. Por quê? Esse é o último recurso que o bolsonarismo tem e eles vão tentar trazer a contenda para essa seara. Então, eles vão tentar trazer o debate para essa coisa da facada, da pedofilia, que o Lula é isso e o Lula é aquilo e o PT é isso e o PT é aquilo. Eu não disputaria a narrativa e eu me manteria muito centrado ao longo dessas viagens no sentido de demonstrar, veja, nação brasileira, nós já fomos mais felizes, nós já fomos muito mais prósperos. Nós já chegamos aí perto da quinta, perto de ser a quinta maior economia do mundo, com o presidente estadunidense dando tapinha nas costas do presidente brasileiro e dizendo que ele era o político mais popular da terra. Enfim, utilizar materialidade histórica para fazer esse embate e não ficar caindo nessa esparrela de ter que combater narrativas fantasiosas que, em última análise, são o que restam para o próprio bolsonarismo. Perfeito. Quero uma palavra rápida sua sobre Alckmin no PSB. Bom, a gente já sabia o que ia acontecer, a concretização dessa filiação e apontando esse caminho para a chapa realmente Lula e Alckmin, que parece também estar super certa. Me parece que sim, me parece que é inevitável, a gente corre um risco demasiadamente alto para poder se dar o luxo de dizer que o Alckmin não é a melhor figura. Enfim, a essa altura, sem dúvida, como eu vejo pelo menos a esse ponto, é a melhor opção. Uma chapa Lula e Alckmin torna, como a gente já conversou aqui em outras ocasiões, a própria candidatura do Lula muito mais palatável para a direita liberal, sobretudo para a direita liberal brasileira, e agora o Alckmin vai começar a ser alvo desse tipo de processo persecutório, ativismo judicial, vão aparecer delações premiadas que tentam imputá-lo com uma série de crimes de todas as ordens, enfim. É engraçado que ele passou quase duas décadas aí no governo do maior estado do país e nada disso foi sequer apresentado para o escrutínio público. Foi ele anunciar que ele aderiria à chapa do Lula, que esse estigma de não, ele é corrupto, ele fez isso, ele fez aquilo, ele já começou a ganhar essa pecha. Agora, é fundamental, é fundamental que o campo democrático brasileiro se una contra o bolsonarismo, seja quem estiver no campo democrático brasileiro e que, claro, não tenha participado principalmente de uma forma a estar mais alinhada com o lavajatismo, com o bolsonarismo, esse tipo de coisa. Agora, todo mundo que hoje em dia eventualmente se arrependeu e que quiser combater o lavajatismo, o bolsonarismo e essa situação dantesca na qual o Brasil se encontra hoje, precisa ser bem-vindo e a gente precisa estruturar isso com muita força, porque, Thalita, a gente não pode correr o risco de ter um segundo termo do governo Bolsonaro. O Brasil não aguenta isso. O Brasil, e isso vai virar uma terra arrasada de forma sem precedente. Então, nessa medida, me parece que é absolutamente válida essa união entre Lula e Alckmin. Perfeito. Nessa frente ampla, né, que a gente também vem conversando já há bastante tempo. César, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer te receber, viu? Um bom final de semana para você. Beijo grande e até a próxima. Um beijão, querida. Eu que te agradeço. Um abraço. E aí E aí